Olá, Sr. Benedito Dilermando Blaskevics. Benedito Dilermando Blaskevics. Não. Benedito Dilermando Blaskevics. Blaskevics. Agora, assessor de apoio parlamentar. O seu salário base era para ser de 2.219 na Câmara. Graças a nossa denúncia ao Ministério Público, o seu salário base passou para 2.347 reais por mês. Agradeço a isso ao Presidente da Câmara e à Mesa Diretora, que enganaram o Ministério Público e fizeram de mim um idiota. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não. Mas eles... Bom sabe.